Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer uma dica de milhões para vocês, porque vocês sempre me perguntam, cá, aonde eu consigo baixar o Corel Draw? Como eu faço para comprar? Então eu vou mostrar para vocês como buscar e como adquirir o Corel Draw aí por um preço muito acessível, tá bom? Então eu tô aqui com a nossa página inicial do Google e eu vou digitar então Corel Draw. Vai aparecer aqui o site do Corel Draw, então eu vou clicar aqui para que vocês possam ver as opções, tá? Aqui no site próprio do Corel Draw, você tem aqui uma avaliação gratuita, uma avaliação gratuita por 15 dias, então para você testar o programa, para validar, é muito incrível, tá? E aí você tem o plano anual, que você consegue pagar aí R$ 183,33 por mês, tá? Deu até uma emboladinha na língua, e aí fica o valor de R$ 1.600 por ano, e aí é muito legal, né? Porque assim, vocês podem olhar aqui e falar, ah, é muito caro, mas esse valor aqui diluído por mês, vocês conseguem tranquilamente pagar e adquirir aí com uma encomenda que vocês fizerem, tá? Então vocês têm que pensar que não é um gasto, vocês estão investindo no negócio de vocês. Ou existe aqui a opção da versão aqui 2023, uma compra única, e aí vocês pagam aqui R$ 3.200. E aí se vocês optarem por essa versão aqui, vocês não vão precisar pagar mais nada, vai ser esse único valor aqui, uma compra única. E aí você adquirindo, né? Tem aí, ó, esses outros programas do Corel Draw, que são disponibilizados dentro do programa, dentro do Corel, tá? Lembrando, gente, eu não tô ganhando nada com esse vídeo, não é publi, mas é um dos programas que eu uso muito aqui no ateliê. E vocês têm essa dúvida, por isso eu resolvi trazer pra vocês, tá bom? E aí tem algumas ofertas, né? Ofertas do dia, que são por tempo limitados, tá? E aí tem aqui, ó, por exemplo, a versão do Corel Draw, né? Que é aquela que a gente visualizou. Tem a versão do Corel Draw, né? Mais antiga, por exemplo, o que tá aqui R$ 685. Deixa eu buscar aqui, ó, produtos, Corel Draw, vou tentar buscar aqui versões de avaliação, pra ver se a gente... Essa aqui ela é gratuita, uma versão só pra você avaliar o programa, né? Ver como ele funciona. ver todos os produtos. Esse aqui, ó, é uma versão gratuita pra você avaliar, pra que vocês possam utilizar aí, ó, dessa versão versão pra educação, tá? Então, é uma versão de avaliação. E aí vocês podem solicitar a cotação ou avaliar por um período de forma gratuita. Mas eu quero trazer pra vocês também outra opção, tá? Eu vou vir aqui no Google, vou digitar novamente Corel Draw. E aí, o que eu quero trazer pra vocês? É que aqui no Google, ó, eu vou até digitar Corel Draw, licença. Existe, ó, preço. Existe vários sites que disponibilizam, né, versões, ó. Opa, eu cliquei aqui e não apareceu. Vamos colocar o Shopping pra ficar mais fácil. Eles disponibilizam aqui, ó, uma versão, uma licença pra que você possa utilizar. Então, essa pessoa aqui adquiriu o Corel Draw, tá? E aí ela disponibiliza uma série, uma licença pra que você consiga também utilizar. Então, tem vários sites que vendem essa licença por vários preços. E aí você consegue utilizar essa licença, né, pra conseguir trabalhar, tá? Existe, sim, sites que vão te vender, que são a versão do Corel Pirata. Então, precisa vocês se atentarem, verificarem sobre a empresa pra não dar nenhum problema pra vocês, tá? Aqui eu não vou indicar nenhuma delas, porque vai, né, ao critério e ao que vocês realmente estão buscando. Eu quis trazer pra vocês aí o site oficial, né, que é o site do próprio Corel Draw. E aí vocês conseguem também entrar em contato com eles pra pedirem, né, versões anteriores do Corel Draw, que geralmente são versões um pouco mais baratas, né, por ser versões mais antigas, tá bom? Bom, pessoal, é isso. O vídeo de hoje é bem rapidinho. É realmente só pra trazer essas dicas pra vocês que sempre me perguntam como baixar ou como adquirir o Corel Draw. Eu tô ficando por aqui. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho